No Bate-a-Papo de hoje eu converso com a minha amiga Regina Lima sobre diferentes assuntos de vida e carreira. E desta vez aqui no Teatro São Pedro, um local que tantas vezes ela esteve entrevistando grandes artistas nacionais e estrangeiros. Esse, por sinal, é um dos assuntos da conversa que se inicia agora. Fique com a gente no Bate-a-Papo aqui no Batev e também nas nossas redes sociais. Casa Bonita. Sofisticação em todos os estilos. AutoCenter Pedroso. Uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa. Comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. AutoCenter Pedroso. Tradição, confiança e proteção você encontra aqui. Regina Lima no Teatro São Pedro. Tenho uma ideia de quantas vezes tu esteve aqui, guria. Bom demais te ter aqui no Bate-a-Papo. Bom demais também estar contigo, meu amigo querido. A gente se vê por toda Porto Alegre, né? É verdade. Mas não, tinha parado para conversar. Principalmente na zona sul, viu? É verdade. Nós dois somos moradores da zona sul. Até no supermercado. Ali os hortifrutis, ali, padaria. É uma loucura, é uma loucura. Quantas vezes eu vim aqui e não faço a menor ideia. Mas foram muitas, foram inúmeras. Em 23 anos de RBS, depois agora mais três de Band, dois, na verdade. Oficiais, né? Antes eu era empresa. Enfim, mas sim, acho que pinta, sei lá, umas 50 vezes. Só, acho que bem mais. Sei lá. Não tem uma ideia de quantos artistas tu entrevistou? Ai, não tem. É muita gente. A pergunta é aquela. Qual o artista mais legal a gente vai guardar, tá bom? É, deixa eu falar. Por que cultura e comportamento, que foi o foco? Tu saiu da faculdade, tu passou pelo SBT. No SBT, tu chegou a fazer geral no SBT. Não, no SBT eu fiz apresentação de telejornal. Era o TJ Rio Grande. Mas tu fazia reportagem na rua também, né? Não, pouquíssima. Fiz mais uma apresentação mesmo. Mais uma apresentação. Do TJ Rio Grande, que durou pouco, porque naquela época não tinha, assim, muito essa coisa local muito forte, né? Então, logo depois o SBT terminou com os locais. Mas era uma equipe muito legal, né? Era uma equipe muito legal. Porcelo, Azeredo, Tu... Cristiane Finger. Cristiane Finger. Pedro Macedo. Pedro Macedo. Não, era uma equipe poderosa. E era maravilhoso trabalhar na SBT, uma casa muito acolhedora, uma casa que, olha, não tinha problema, só tinha soluções lá. Era bem legal mesmo. Mas o SBT continuou assim, o time é pequeno, assim, em quantidade, mas é bom em qualidade de trabalho. É verdade. Passa isso pra gente, né, que tá aqui desse lado. Como é que foi esse início? Por que lá, por que telejornal, já como apresentadora, e aí? Olha, isso até me assustou um pouquinho, esse negócio de entrar como apresentadora, porque eu até não acho correto mesmo. Eu acho que o certo é a gente ter muita experiência pra depois chegar num posto de apresentação, né? Mas o SBT foi tudo muito assim, uma surpresa. Eu tinha um colega de faculdade e a gente gravava muitos jornais na Famex, né? E aí o Claudio Mércio, conhecido como Batata, ele simplesmente chegou uma vez e falou, olha, estavam procurando no SBT, né, uma pessoa e tal. Ele falou, olha, tinha que ser nova, uma pessoa assim que não tivesse ainda vícios, uma pessoa nova na carreira e tal. E ele disse, olha, tem uma menina que grava com a gente lá na Famex e tal, é legal, vou passar o vídeo. O Porcelo não tinha sido o teu professor? O Porcelo não. O Porcelo trabalhava lá já, era o chefe. Cláudia Noc, Cober, essas eram os teus professores. Cober sim, quem mais que foi meu professor? Porque nem Alice Urbim foi, Alice Urbim, depois foi ser minha chefe, mas não. É, os meus foram Alice Urbim, Cláudia Noc, Cober, e aí claro, nós estamos falando aqui dos professores de TV. Não, o Cober, o Gerbasi foi também. O Gerbasi Cinema, né, também. Isso, agora não vou lembrar de todos, mas teve alguns sim. E aí eles me entregaram o vídeo, o pessoal do SBT gostou, pediu para eu ir lá, mas inicialmente eu ia entrar como produtora, né. Toda, e fui, bah, super, de graça a Deus, né, fui lá. E aí a gente saiu da faculdade louco para pegar qualquer coisa. Falei, nossa, coisa boa, vai me dar experiência. Mas aí começaram a me enrolar, sabe. Tipo, olha, não, pois é, tu vai começar, não sei o que. Daí uma semana mais ou menos antes me disseram, olha, na verdade tu vai apresentar o telejornal. Eu quase tive um troço, né. Era tu e o Porcelo na apresentação. Era eu e o Porcelo. Falei, gente, como assim eu vou apresentar? Era ali que o Porcelo estava de barba na apresentação, né. Era, eu acho que sim. E ele também fazia reportagens para a rede. Isso, ele era o repórter de rede do TJ Brasil, naquela época. Isso, e eu e ele no TJ Rio Grande. E aí acabou que depois ele acabou me deixando no TJ Rio Grande e foi só para o TJ Brasil. E para a chefia, né, que era o que ele já fazia. Então foi, assim, uma coisa, sabe, um susto, mas que foi muito bacana. Eu encarei, assim, aquilo, foi um desafio imenso. Depois, realmente, aí quando fiquei um tempinho fora, o Porcelo foi para a RBS. Acho que até voltou, né, na verdade. Sim, já tinha feito transição, né. E me levou. Já tinha passado por lá, tinha sido repórter da Globo na RBS. E aí, acho que levou eu e mais algumas pessoas que estavam nesse grupo aí. E aí eu comecei fazendo turismo, que era como frila, na verdade, né. Eu fiz alguns programas. Depois, eles acabaram me contratando até para fazer o Jornal do Almoço, porque era uma bancada grande. Sim, sim, sim. E a Adriana Saldanha tinha tido recentemente um acidente, um problema. E aí acabou que eu fiquei no lugar. Bom, e ali no Jornal do Almoço, na RBS, que foi esse encaminhamento de comportamento e cultura. Foi. Porque eu acho que, como eles viram, assim, que eu fazia reportagem de rua e tal, e eu ia muito para esse lado, dava muita risada, eu era muito solta, muito descontraída. E naquela época a gente tinha... Tu continua muito solta e muito descontraída. Obrigada. Naquela época a gente tinha dois departamentos, que era o de jornalismo e entretenimento. Era comandado pela Vera Zílio. Era separado. E aí ela falou, acho que a Regina tem mais esse jeito e tal. E isso foi uma coisa muito legal que aconteceu na RBS, porque eles nunca desrespeitaram, vamos dizer assim, entre aspas, isso. E disseram, Regina, tu tem que fazer polícia. Regina, tu tem que fazer economia. Não. Eles achavam que esse jeito descontraído era melhor, tanto depois que eu fazia a rádio cidade também, que também era mais descontraída. Quer dizer, nunca fiz a gaúcha, fiz a cidade, muito tempo. Fiz o diário gaúcho também, não fiz a zero hora. Então, eu fui mais para o caminho do entretenimento. Mas, em alguns momentos, evidentemente, o Teledomingo também era um programa jornalístico. O Jornal do Almoço também era. E até fiz a RBS Notícias, eu cheguei a fazer, apresentar. Tem um corona. Em plantões, enfim. Bom dia, Rio Grande. Então, quer dizer, claro que o jornalista tem que estar preparado para isso, né? Mas, eu achava bacana essa coisa do entretenimento. E sempre me dei muito bem, assim, nessa área. E eu acho que todo mundo percebia. Então, eu falava, deixa ela lá, quietinho. Tu também gostou. E foi, tipo, não me tirem daqui. Ai, eu gostei muito. Eu gostei muito. Porque eu sou muito eu, assim. Eu nunca tive essa coisa de criar um personagem. Eu sei que tem profissionais que, de repente, até por timidez é mais fácil. Tu criar um personagem em frente à câmera. E eu nunca criei esse personagem. Sempre fui eu. Mas, tu era assim, né? Tu já era assim na faculdade. Tu já era assim na Fabecos. Quer dizer, era algo natural. É verdade. Por que jornalismo? Bom, jornalismo eu fiz... Porque eu falava muito, né? Isso aí já começou por aí. Mas, eu fiz assim... Aí, falava muito. Ah, tem que fazer comunicação. É, eu fiz um teste vocacional, para te dizer a verdade. Neste teste vocacional, deu comunicação ou atriz. E aí? E aí, eu pensei assim... O palco do Teatro São Pedro perdeu uma atriz. Mas, é que sabe o que eu pensei? Se eu for ser atriz, eu não vou conseguir ser atriz, lá naquela época eu pensei, sem ir embora daqui. Sem ir para o Rio, sem São Paulo, enfim. Sentimento atávico do meu grande surto. Eu queria muito ficar aqui. E daí eu falei, bom, então eu vou fazer comunicação. E aí eu fiz, na verdade, primeiro para relações públicas. E aí entrei na faculdade e comecei a ver que aquilo não era a minha praia. Porque até chamadas e coisas assim, me chamavam, eu fazia um texto em 10 segundos. Sim. Então eu falava assim, Regina, tu tem muita facilidade de fazer texto, hein? Estudo e vim para o jornalismo. Deu tempo. E eu troquei dentro da faculdade. Aqueles dois primeiros... Para quem não sabe, assim, os dois primeiros anos da Famecos, né? Não sei se continua assim o currículo. Eu acho que não é mais assim. Eu acho que não é mais, né? Mas os dois primeiros anos a gente fazia as cadeiras de publicidade, de relações públicas de jornalismo, tudo junto, misturado, reunido, era tudo aquele bolo. E aí os dois últimos anos que a gente encaminhava mais. A gente já sabia qual era a licenciatura. Não, e aí tu trocava. Eu troquei de vaga, na verdade. É, e aí tu podia trocar ali naquele primeiro período. Daí fiz jornalismo, daí super me adaptei. Comecei, inclusive, vou te dizer mais, como é que eu comecei? Estagiando com o Clóvis Duarte. No Câmera 2. Exato, mas não era vídeo. Eu fazia uma espécie de office girl dele. Eu levava a divulgação do Câmera 2. Não era o Câmera 2 ainda, era aquele lá antigo. Ai, meu Deus, o... Como é que era o nome, meu Deus? Era uma comunicação. 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 E eu fazia isso, eu ia nas jornais. Comunicação com o Clóvis Duarte. Eu ia nos jornais, que na época a gente tinha muitos. E ia, levava a divulgação de o que que ia ter no programa. Enfim, trabalhei muito tempo com ele, que era um amor de pessoa. Adorei trabalhar com ele. Grande chugura. E aí, depois sim. E aí também nas rádios, ali na própria Pampa, eu acho que eu cheguei a fazer... Sim, só para as pessoas também... Chamadas e tal. Só para fazer um bom link nisso aqui, nós estamos falando do Clóvis ainda na Pampa. Exatamente. Porque aí o Clóvis sai, faz o Câmera 2 na TV2 Guaíba. Aí quando a TV2 Guaíba é vendida para Record, ele volta para a Pampa, para fazer de novo o programa lá na Pampa. E aí já vem outro horário. E aí eu fazia texto de chamada para a rádio. Aí eu comecei a ver que realmente era aquilo que eu gostava. E que as pessoas gostavam de mim, né? Nisso. E aí, realmente, eu fui fazer vídeo mesmo, no susto, no SBT. E até por isso, porque eu dizia assim, não, mas eu não vou fazer vídeo. Eu sou uma doutora. O Clóvis não te testou? O Clóvis não, mas é que eu era muito guriazinha, né? E estava no início da faculdade, provavelmente, porque eu me formei, em 89. Sim. Então, imagina, eu era muito guria. E tanto, e aliás, isso foi uma coisa que no início tinha muito problema. Eu tinha cara de guriazinha, sempre. E aí, quando eu entrei no SBT, eu acho que foi a hora que eles... Não, ainda tinha o cabelão no SBT. Depois a RBS falou, vamos cortar uma franja, para ver se envelhece ela um pouco. Ela precisa falar de notícia, gente. Como é que essa guria vai falar? E aí eu fiz a tal da franja, não adiantou nada aí. Parecia que tinha 12 anos. Aí piorou. Mas, enfim, tudo isso passou. E isso é muito legal da gente poder estar falando e contando, né? Não, é por isso que a gente está aqui. Me diz o seguinte, só para fechar esse link, né? Então, na verdade, o início mesmo é com o Clóvis. Foi com o Clóvis, sim. A primeira experiência é com o Clóvis, aí vai para o SBT, aí do SBT para a RBS, e aí tem toda uma trajetória. Tu fez a rádio. E aí, como tu disse, assim, como a questão do jornalismo está muito na nossa cabeça, na Gaúcha, na Guaíba, nas rádios da Band, de notícia, mas tu fez Cidade, que era uma rádio, que é uma rádio de público B, C, é mais popular, D... Ela hoje é 92.1, né? Ah, então, é, agora até mudou esse negócio todo, mas era uma rádio popular já da RBS, né? Sim, sem dúvida. Como é que foi essa experiência do rádio? Era tu, o Brito... E o Marcelo Santos, que era a Luana Soft. Isso. Mas antes da Luana Soft, eu sempre gosto de dizer que teve o André Araújo, que fez comigo também, o Serginho Ávila, o Adriano Moraes, o Mauri Grando fez algumas vezes, que ele era o gestor da rádio, mas fez o melhor gestor, eu sempre digo isso, porque ele é um cara fantástico, um cara que te deixa trabalhar. Eu nunca trabalhei com o Mauri. Vai, mas olha, tu perdeu. Eu nunca trabalhei com o Mauri. Ele é maravilhoso. Eu adoro ele, mas nunca trabalhei. E foi uma experiência fantástica, porque até hoje as pessoas lembram disso, sabe? E me falam da Rádio Cidade. Gente, mas a tua risada, a tua gargalhada, porque eu nunca gostei de levantar cedo. Tenho pavor de levantar cedo. Bem-vindo ao clube. Eu tenho pavor. E eu tinha que chegar na rádio às sete. Aliás, inicialmente a proposta era das seis às oito. Eu falei, gente, não dá. E até porque depois eu tinha... Não é pra mim. Eu já tinha o teledomingo, que eu ia até tarde, tu imagina? Não é pra mim. Não dava. E chegou a um ponto que eu tive que sair da rádio por causa disso, por causa do teledomingo. Que eu saía muito tarde e tinha que acordar muito cedo. Mas aí eu chegava na rádio às sete da manhã e nunca cheguei de mau humor, porque mesmo assim eu não fico de mau humor. Mas chegava na rádio e não tinha como não dar gargalhada. Por quê? A Luana Soft contava as piadas, dizia bobagem. A gente criou vários bordões lá, enfim. O Brito é um personagem, eu costumo dizer, ele não é uma pessoa. Ele é um personagem. Paulo Brito é uma grande filha. Ele contava coisas de manhã que assim, ó, a gente dava gargalhada. E isso foi incomodando um pouco, inclusive, o Ibope. Foi mexendo. A audiência foi subindo. Foi mexendo. As pessoas não olhando. É, não. As pessoas ouviam muito. Até hoje me perguntam, ai, que saudade da Rádio Cidade, né? Do Bom Dia Cidade, porque era o que a gente fazia. E o Marcelo Santos também, depois disso, passou por várias rádios, mas as pessoas lembram muito da Luana Soft mesmo. Eu adorei fazer. As pessoas fixam isso, né? Fixam. Elas têm essa memória afetiva, nesse caso do rádio, auditiva. Porque eu não sei se... É que tu tem a figura muito mais vinculada com a TV, mas eu muitas vezes falo alguma coisa em algum lugar e as pessoas, assim, eu te ouço no rádio. Ah, mas sabe o que aconteceu isso também comigo? Incrível. Eu te ouço no rádio. Incrível. Era um negócio maluco, mas é assim, a pessoa... Agora, que eu fiquei seis anos sem fazer TV, as pessoas... Eu falava e as pessoas se ligavam. Diziam assim, ah, eu te ouço, eu te ouço na Guaíba, né? Ou então, elas diziam outra rádio, né? Eu estava na Guaíba, outras rádios que eu já tinha passado. Aí eu assim, ah, mas eu me lembro que tinha na TV. Aí era o segundo momento. Mas tu sabe que eu, apesar da minha imagem estar ligada à TV, teve um momento em que a rádio, ela subiu tanto, que as pessoas, por exemplo, quem não via TV, às vezes eu ia viajar para o interior, para alguma coisa, chegava nos bares, às vezes as pessoas diziam, a senhora quer o quê? Então, quando eu falava, a pessoa dizia assim, tu é Regina Lima? Não acredito, eu te ouço na rádio todos os dias e a pessoa não me via na TV. O rádio é muito legal. Então, era incrível, o rádio é muito legal. Nesse negócio. E o rádio te dá um know-how de falar muito, né? E por isso que eu fui fazer depois, na própria RBS, a transmissão de carnaval. Porque precisava de... Mulher ainda não tinha em rádio, assim, que se destacasse. E eu fiz a rádio muito tempo, então eu tinha esse know-how de conversar uma noite inteira. Eu fiz transmissão de carnaval. Fiz transmissão de carnaval no rádio e dois anos na Bandeirantes eu ancorei a transmissão do carnaval. Depois eu também ancorei na Bandeirantes, é verdade. É das coisas mais difíceis que tem para se fazer em termos de narração. Porque você chega uma hora, você já falou tudo sobre o enredo da escola, sobre... Isso que a gente tem uma Bíblia que a gente chama, com todas as informações, óbvio, né? Mas você já falou do enredo, você já falou dos destaques... E a gente tem uma coisa de jornalista não querer se repetir, né? É, você já falou, não sei o que, sobe o som do samba, canta o samba. E aí, uma hora, no caso de Porto Alegre, eu acho que está com 50 minutos agora. Cada escola. É, mas eu acho que agora, está com 50 minutos naquela época, eu acho que era uma hora, uma hora e dez. Era uma hora, exatamente. É, pô, você ficar ali uma hora... É, em cada escola. Quando a câmera de TV já está mostrando o final da escola e ainda tem muita escola para passar na tua transmissão, você já está olhando. E sabe o que era mais difícil? Na RBS eram duas noites. Então, a primeira, tu tirava de letra, só que tu ia para casa de manhã e muitas vezes chegava em casa às dez da manhã para dormir. E três da tarde tu tinha que começar a te mexer para ir de novo para a TV. Então, eu vou te contar uma pior. Meu Deus do céu. Nunca faça. A segunda noite era a coisa. Beijo, Cláudio Brito. Nunca faça carnaval com o Cláudio Brito. Mas aí eu até fazia. Eu cheguei a fazer. É. Então, eu vou te contar uma do carnaval do Cláudio Brito. Eu transmiti muito carnaval com o Brito na Gaúcha e a gente foi para o Rio de Janeiro. Nós chegamos no hotel, virados da noite, virados da noite, o Brito olhou e disse, tipo assim, eu imagino que ele tinha chegado nove da manhã e ia tomar um café e tal e o Brito olhou para nós assim, então meio dia, todo mundo aqui, eu sei o que, meio dia, vamos embora, meu. Vamos nos ajeitar porque nós sabemos que ver o que nós vamos fazer, porque nós sabemos que entrar na programação da rádio, porque nós sabemos que fazer outras coisas. Eu nem durmo, eu vou te dizer, se eu me deitar para dormir assim com duas, três horas. Não, o Brito tem uma facilidade também, né, em função disso, assim, a gente passava muitas madrugadas com o Jaime Copps e tal, o Brito era um amigo do Jaime como eu e a gente substituía muitas vezes o Jaime. O Brito não tinha o menor problema para ele virar a madrugada, assim, eu chegava numa hora que eu estava caindo. O Cláudio Brito participou de comentários na época da minha transmissão e, aliás, teve uma transmissão. Sim, ele olhava na rádio e ia lá comentar na TV. Exato, exato. E teve uma transmissão que o filho dele, o Vini Brito, inclusive estava na nossa coordenação de carnaval. Que sabe tudo de carnaval. Que sabe tudo de carnaval. Tudo, exatamente. Sabe tudo de carnaval. Assim como o pai dele, óbvio. O que que te deu mais prazer nesse negócio todo de TV, de rádio, assim? Carnaval é um negócio legal de fazer, mas também é o seguinte, tem uns, como o nosso querido Brito, que faz todo ano, ama de paixão e vai fazer mais 50 anos na vida dele. Mas a gente meio que, tá, a gente vai lá, faz, é legal. Eu gosto muito do povo do carnaval, eu acho eles fantásticos, eles são muito acolhedores, tu prefere aquelas reportagens prévias do que a transmissão? Não, eu prefiro a transmissão. A transmissão. É por causa do vivo. Tá. Eu sempre vou preferir o vivo do que o gravado. Porque eu acho que o vivo te dá essa sensação, e se tu errar, errou. Eu sempre digo isso, até já fiz algumas palestras sobre falar em público e falar em televisão e falar em rádio. O que que acontece? O dia que tu aprende que não tem problema tu errar, que tu precisa saber sair do erro, tá tudo certo. Então é o vivo. O vivo é melhor, porque o gravado tu faz, aí claro, tem que fazer de novo. Ai, não, ficou bom. Ai, o enquadramento, não sei o quê. Ai, não sei o quê. Ai, vamos fazer de novo. Ai, não gosto, entendeu? Eu prefiro, eu não vivo. Depois a gente vai pra ilha de edição e fica olhando assim, pá, podia fazer. Vivo vai, faz. Vai embora. Deu. Então, nisso que tu me perguntaste sobre o que me deu mais prazer, claro que as transmissões ao vivo dão muito prazer. Tanto de programas, o Jornal do Almoço no interior era uma gostosura de fazer, a gente tava lá, chegava. Aquilo vinha, era uma adrenalina. O próprio Garota Verão que se fazia, e o Claro Gilberto tinha esse, ele era o maestro de tudo isso, com muita propriedade, com muita qualidade de trabalho. Então, o Claro Gilberto coordenava a gente e aquilo, quando, parece mentira, mas quando a gente tava lá, às vezes eu ficava em cima de uma grua, né, de uma praticada, que a gente chama, e aí eu ficava lá em cima, e aquela música, quando começava assim, o arrepio, gente, subiu. Adrenalina, né? É o desafio de tu fazer ao vivo, é muito legal. Mas eu acho que também, uma coisa que tu tocou aí no início, que eu sei que daqui a pouco tu vai falar, uma coisa que dava muito prazer era entrevistar os artistas, era fazer... Ah, isso eu vou deixar pro segundo bloco. É, eu sei, eu fui a Rio de Janeiro e São Paulo muitas vezes fazer lançamentos de filmes e de novelas, aí já nessa segunda fase do Jornal do Almoço, depois do Teledomingo, e isso era muito legal de fazer também. Planeta Atlântida, Garota Verão, Carnaval... Réveillon, RBS. Bom, Réveillon era uma diversão, Réveillon era gravado. Tu ia muito, Réveillon era gravado. Réveillon era gravado. Mas aí que tá o Réveillon, tudo que é gravado eu tento pra fazer ao vivo, parecer que é ao vivo. A gente comemorava o Réveillon em setembro, era o... É verdade, todo mundo arrombado. Todo mundo arrombado. Se tu pegasse um táxi, a pessoa não entendia nada, mas onde é que ela vai desse jeito? Uma vez o Claro Gilberto nos botou lá em São Leopoldo a gravar um Réveillon no clube de São Leopoldo. Eu gravei vários lá. Nós chegamos lá, todos montados, as pessoas nos olhavam assim. E o Claro Gilberto gostava de dizer assim, né, porque lá pelas tantas as pessoas se esqueciam que aquilo era um programa de televisão. E as pessoas começavam... E ele dizia assim, gente, pegava o microfone, gente, isso é um programa de televisão, não tirem os casacos. Isso, isso. Era muito engraçado. Era muito... Não, era o clima de Réveillon mesmo. Chegava numa hora, tu esquecia e, bom, tô tirando tudo. Verdade. Era todos nós de smoking, né, vocês de gala. E eu tinha vários textos, então eu tinha que decorar na hora, porque daí ele não tinha TP, não tinha nada, né, nem pra facilitar. Então eram textos imensos que eu tinha que decorar, meu Deus do céu, mas era legal. Era bom, né? Era bom. Tá, e aí o que te deu mais prazer nesses vivos todos? Pois é, isso que eu tô te dizendo, assim, eu acho que... Mas claro que eu acho que o vivo diário te dá mais prazer, né? Ir pra uma praça da alfândega, vir pro São Pedro... Não, e o próprio programa em si, por exemplo, o próprio Jornal do Almoço, que era diário mesmo na bancada, o próprio Banho de Mulher, que agora era diário também. Te dava um frio ainda? Não. Não, não. As pessoas me dizem isso, me dá um frio cada vez. Não. Cara, eu entro no ar, assim, eu acho que é, sabe, todo dia, sabe? Eu vou te dizer uma coisa que a Rosane de Oliveira disse uma vez, que parece que foi numa palestra, num curso que teve, me contaram, porque eu não tava nesse dia, e eu, assim, disse, poxa, ela leu muito bem isso, assim. Ela foi falar, e ela é muito tímida, e ela disse assim, ai, gente, vocês me desculpem, eu não sou como a Regina Lima, que parece que tá tomando água na sala de casa. Isso é um elogio, né? Nossa, eu tomei como elogio, que tanto que eu lembro sempre, entendeu? E por mais que a gente tenha facilidade, quem tem facilidade, você não vai sentar na frente do computador com uma Rosane de Oliveira e escrever com aquele talento. Cada um tem o seu talento, é exatamente isso. Tá, quer dizer, você vai esquecer. Pelo amor de Deus. Não, e mesmo na televisão, a Rosane de Oliveira hoje... É muito boa de você. Comentando uma pessoa... Dá em rádio. Exatamente, ela é ótima. Mas eu tomei isso como um elogio, principalmente vindo dela, né? E é exatamente isso, assim. Pra mim, a televisão, a câmera, ela sempre teve como parte da minha vida. Se eu tô tomando água aqui e entrar ao vivo sem querer, eu vou terminar de tomar água, mas a gente, desculpa, eu tava tomando água, mas olha, e já vou sair falando. Pra mim, não tem essa... nunca teve essa dificuldade, assim. No SBT, é claro, era início, eu não tinha um pouquinho. Mas engraçado que no primeiro dia eu não fiquei nada nervosa, que era a apresentação. No segundo dia me caiu a ficha, meu Deus do céu, parecia que eu ia morrer. E eu tenho um problema sério, o problema não é sobre a minha pessoa, mas eu tenho um problema sério de pessoas de me emocionar. E aí as pessoas pegam esse negócio que tu falou da água, né? Eu, às vezes, com as pessoas... Ah, não, tem que te controlar. Eu sei, cara, se eu me emocionei, eu fico imaginando... Eu vou mostrar que eu morrer também. Não, e eu fico pensando assim, deve ter alguém em casa que se emocionou também. Deve ter alguém em casa me chamando de babaca. Você é um babaca. Mas eu acho... Sabe o que eu acho pior? Porque, assim, eu vou te dar um exemplo, por exemplo, Luciano Huck, que eu vejo que faz histórias muito emocionantes, eu não sei como ele consegue se segurar. Ah, não, com aquela carga emocional que tem muitas... Gente, eu não ia conseguir. Primeiro que o maquiador ia estar comigo, sempre que eu ia ficar toda ruim. Nossa, eu também. Mas eu fico sempre pensando, deve ter alguém me chamando de babaca. Não. E deve ter alguém também emocionado como eu. Então é o seguinte, aquele que está emocionado como eu, tamo junto, que me chamam de babaca, olha, tem outras opções e vambora. É que a gente é o veículo, a gente é o elo disso tudo, né? Quer dizer, é bem isso, não é a gente. Eu vou tirar, tu aqui comigo, tu está tirando de mim o que o telespectador quer saber. Quer dizer, tu é o veículo. E não quer dizer que este veículo não vá se emocionar também e contar emocionado essa história. Eu acho perfeito. Eu acho que tem tudo a ver, tudo a ver mesmo. E eu não escondo emoção e não procuro também ficar com um negócio muito cisudo. E as pessoas, como a minha apresentação é de telejornal, tem aquele negócio muitas vezes assim da figura tipo Cid Moreira, né? Que nem existe uma boa noite. É, mas aquela coisa assim, né? Então tem que ser uma pessoa que não passa emoção, né? A notícia, aquela coisa fria. Não tem mais isso. A gente tem exatamente, até em função das redes sociais. Claro que é o medo da gente sair, como é que se diz, do prumo. Também a gente não pode se emocionar demais. Então, às vezes, eu procuro me aprestar muita atenção. Eu vou dizer que hoje aconteceu. Eu já voltei fungando para lá. Foi um horror. Mas a matéria, eu me lembro até o olho da reportagem. Era uma reportagem sobre crianças, sabe? E eu realmente, me impactou, né? Mas o legal, eu me lembro assim, quando eu voltei para a redação, primeiro que estava todo mundo emocionado. Menos quem já tinha visto a matéria antes, na ilha. Aquele negócio, já não batia mais tanto. Mas o telefone tocou muito para as pessoas, dizendo que também se emocionaram. E eu detesto chorar. Eu detesto. Isso não só ver. Eu procuro não ver programas que contam histórias. Eu não gosto. Eu fico com dor de cabeça. Eu não gosto de chorar. Então, não é porque eu não vá mostrar que eu estou emocionada. Posso mostrar, não tem problema. Mas eu não gosto de chorar. Eu não gosto de procurar coisas que me façam chorar. Eu sou uma pessoa, assim, da alegria sempre. Bola para frente. Vamos para frente. Nada passado. Não. O passado é assim. É lembrar coisas legais. Coisas boas que aconteceram. E não é assim também de saudosismo. Tipo, ai, mas eu gostava tanto. Eu não vou ser feliz. Não. Não existe isso. A vida é isso. É etapa após etapa. E a gente tem que saber que cada etapa é maravilhosa. Estou conversando com Regina Lima aqui no Bate-Papo, no Batev e também nas nossas redes sociais. No próximo bloco, finalmente, nós vamos saber quem são os grandes artistas. Aquele que ela tem afeto, carinho, guardou no coração. Aquelas entrevistas sempre mais especiais que a gente faz. E que, claro, por algum motivo ou outro, nem que seja maior ou melhor que outros, mas bate na gente de uma forma diferente. Também vou perguntar para ela o que ela está projetando, porque eu sei que está cheia de coisa por aí. Regina Lima segue comigo no próximo bloco aqui no Batev e nas nossas redes sociais. Já pensou em escolher entre 1.700 rótulos de vinhos e espumantes? Sem pressa, sem filas e sem complicação? No site Bebidas do Sul você pode escolher o seu vinho ou espumante preferido, onde e quando quiser. Com rótulos de altíssima qualidade e os melhores preços do Brasil. No Bebidas do Sul você pode ainda filtrar por preço, país e uva desejada, recebendo o pedido em sua porta. Acesse bebidasdosul.com.br e faça agora mesmo o seu pedido. Bate-papo conversa com Regina Lima. Recentemente ela deixou a Bande. Nas redes sociais ela colocou o seguinte recado. Gente, povo me perguntando se volto para a Bande. A resposta é não. Sei que foi tudo muito rápido, mas o fato é que já já eu volto com outros projetos. E vocês serão avisados. Tem muito projeto, tem muita coisa. Tu já disse aqui no bloco anterior, tu não é nada saudosista. Não. Passado é legal para a gente relembrar as coisas boas, mas vida que segue. E aí? Já tinha um projeto rolando junto com a Bande, que era de jornalismo influente. Eu comecei a trabalhar com o Alexandre Pires, que é um coach, que é um cara que está me ajudando demais nisso. Porque como tu mesmo dissesse, a gente não tem muita coisa das redes sociais ainda, né? Essa habilidade toda. E aí já estava rolando e isso continuou, porque eu já tinha alguns clientes que permaneceram comigo. Ontem, por exemplo, eu fui a Gramado para fazer um desses clientes, que está comigo e é muito bacana. E que tem ligação com o PET, que é uma coisa que eu amo, né? Então, o jornalismo influente é um dos projetos que está presente nesse momento. Eu ainda não sei se será somente isso. Mas isso também não depende só de mim, né? Me fala mais sobre o jornalismo influente, então. O jornalismo influente... Porque parece assim que todo mundo está sabendo o que é o jornalismo influente. Não, é que hoje em dia as pessoas ouvem e vêm nas redes sociais, todo mundo anunciando tudo, né? Então, mas assim, o que que diferencia a jornalista influente de uma blogueira? Primeiro... De um digital influência. É, primeiro é a credibilidade, né? Que a gente tem de um nome e de uma marca que foi construída em 30 anos praticamente de trabalho, né? E de profissão. E muitas vezes as blogueiras, a gente sabe que isso não desmerece ninguém, mas eu digo, ela cria uma coisa ali e já sai falando, enfim, e está tudo certo. Só que a primeira coisa, então, é essa questão da credibilidade. A segunda coisa é o vender de uma forma diferente. É o vender mostrando a história, provavelmente, daquele nome, daquela empresa. É também gravar entrevistas com o proprietário, com o empresário, enfim. Isso que é uma coisa que a gente sabe fazer muito bem, que é entrevistar. Então, usar isso também nas redes sociais e trazer para as pessoas o que elas não sabem a respeito daquela marca, né? Contar a história mesmo. Contar a história mesmo e também falar da marca. E, por exemplo, vou anunciar uma cadeira, dizer do que essa cadeira é feita, sabe? Ai, que cadeira linda, ai, que linda, olha o formato dela. Não, ela é de resina, ela ajuda lá, que nem eu falei ontem, os bichinhos a não quererem roer a madeira, mas se roerem também não é tóxico, ou seja, é bacana. Tu ensina um outro lado para a pessoa que talvez a pessoa precisasse ouvir e não ouve se for um comercial simples, né? Então, acho que isso é uma coisa bacana, porque a gente usa o nosso know-how aí para trabalhar nas redes sociais, já que este é um mercado que hoje está mais em alta, né? É, acho que sim. Então, sem dúvida. Mas, claro que, eu costumo dizer, disse já esses dias numa outra entrevista, que eu estou aberta, evidentemente, a propostas, né? Que as pessoas venham, que conversem, que me digam. Também tem o programa da Regina, que foi o programa que eu levei para a Bandeirantes e que depois se transformou em Bande Mulher, até por uma questão de rede. Mas o programa da Regina eu posso levar para um outro canal, né? E um canal fechado, enfim, também. Então, existe, porque daí existe uma sociedade nisso, que é eu e o Adriano Sescani, meu sócio deste programa, e nós sim, já sentamos para conversar, não vou te mentir. A primeira vez que vocês trabalharam juntos, tu e o Sescani, foi na RBS? Na RBS. Na RBS. Amor à primeira vista, assim, aquela coisa assim de... Amigos e irmãos. A gente se ajudou, eu ajudei muito ele numa questão, ele também me ajudou muito em edições e em marcações e coisas, a gente ficou muito amigo. Isso acontece muito, né? A gente não tem que ir para uma empresa achando que a gente vai ter lá muitos amigos. Mas, quando acontece e tem afinidade, viram amigos para sempre. É verdade. É o caso do Adriano, que é o meu irmão, praticamente. Então, a gente também, não vou mentir, já sentou e já pensou nessa questão do programa da Regina. Talvez com um novo formato. Tem novidade por aí, por exemplo? Tem. Próximos meses tem coisa nova acontecendo. Tem, tem. Isso é um negócio que tu fica pensando, já que no passado tu não pensa tanto, passar daquela coisa tranquila para ti, no futuro isso te atormenta, assim? Tu fica assim, o que eu vou estar fazendo daqui a dois anos, dez anos, cinquenta anos? Como é que eu vou envelhecer? O que vai acontecer? Não. Não me atormenta. Eu sou muito do hoje, né? Eu não penso muito assim. E sempre dizia isso, inclusive, uma vez o André Machado me perguntou isso. Um amigo grande, e ele me perguntou numa entrevista ao vivo, acho que foi agora em Nova Petrópolis para a Band. Ele me perguntou como é que é envelhecer na televisão, fazendo vídeo, enfim. Para mim, isso é uma coisa muito natural. E eu disse para ele, eu não tenho esse problema de, ai, as rugas, ai, eu não sei o quê, ai, não tenho. E se o público achar, que é como a Hebe, por exemplo, a Hebe... Maravilhosa. Ficou até o final da vida, praticamente, na televisão, porque o público assim o quis. Se o público desejar que eu esteja na televisão, eu vou estar. Se o público já começar com uma crítica e tal, eu vou ficar, eu vou fazer outra coisa, entendeu? Eu vou para as redes, eu vou para a rádio, eu vou para outro lugar, enfim. Mas eu acho que é do outro lado. As pessoas é que têm que decidir isso pela gente, né? E eu não tenho nenhum problema com isso, mas não me atormento. O que, claro, atormenta a gente é pensar na questão grana, né? Porque antigamente tu tinha muito mais essa questão segura, né? Tu tinha um salário lá, o décimo terceiro, as férias e tal. E hoje em dia está tudo virando muito empresa, né? Então a gente também tem que pensar nisso no futuro. E isso não atormenta, mas preocupa um pouco. A gente respira assim, meu Deus, bom, vamos lá, o que eu vou fazer agora, entendeu? Vamos pensar numa outra forma aí. Então isso é uma preocupação, mas não um tormento. Tu leva desaforo para casa, não? Levei muito, hoje não. Hoje não é, não é. Tipo assim, quanto mais nos elevamos, menores parecemos aos olhos daqueles que não sabem voar. Exatamente. Tuas redes sociais, tu manda teus recados também. Tenho mandado, né? Sabe que eu, é isso, as pessoas até estão estranhando um pouco em mim, porque eu sempre fui muito light nas coisas, né? E bem isso, por exemplo, na época da RBS eu levei muito desaforo para casa de colegas, enfim, de pessoas, porque eu achava que naquele momento eu precisava. Mas hoje em dia eu acho que a gente chega numa idade, a gente chega num patamar, né? De experiência que tem coisas que a gente não pode mais deixar acontecer. E tipo, tu tem um conhecimento sobre aquilo que tu tá vendo acontecer e tá errado. E tu diz uma vez, e tu diz duas vezes, e tu diz três vezes e as pessoas não ouvem. Então, talvez as redes sociais, às vezes, sejam a forma que a gente tem hoje de dizer o que pensa, né? De dizer, olha, eu tô acordada, não tô dormindo, não sou boba. A que eu mais gostei. Ela tá impossível. Eu tô impossível. E o meu coach tá colaborando, né? Ela vive uma grande face. Ela tá impossível. E as pessoas falam tudo isso pra mim, né? Nunca revide uma provocação. Ignore as armações. Deixe o circo só com o palhaço. Sem plateia, não achou. Tu tá impossível. Eu tô impossível. Mas é isso, né? O tu argumentar não é revidar. E muitas vezes eu fiquei quieta, porque eu percebi isso. Não adianta a revidar. Tem coisas que tu tenta mostrar e as pessoas não querem ver. Então, beleza. Tá certo. Agora, também não vou aplaudir. Também não vou colaborar. Porque eu não posso colaborar com uma coisa que eu tô vendo que não vai funcionar. Então, deixa lá o palhaço sozinho, né? Porque, sim, ó, sem o meu aplauso, pra mim, não tem circo, não tem espetáculo. Tu já citou duas vezes que trabalho esse de coach que tu tá fazendo. O trabalho, ele, o coach, né? Sim, sim. É isso. Ele tá me auxiliando muito nessa questão de redes sociais. Por exemplo, essas frases. Eu tinha o costume de botar frases de qualquer jeito que eu achava. Bom dia, aquelas coisas assim. Não, e não só isso. Mas, assim, eu pegava a frase, por exemplo, ela tava azul, né? O fundo, a outra tava preta, a outra, ainda eu uso as vezes, ele não gosta, mas eu uso. Ai, Alexandre, desculpa. Mas, enfim, ele padroniza as suas redes sociais também. Entendi, entendi. Bota cor nas frases e, Regina, fica bonitinho. Não põe uma frase do lado da outra, põe lá uma foto no meio, que é pra não ficar tudo... É porque quando a gente olha, fica harmônico. Falei, tá bem, mas eu sou meio teimosa. Então, de vez em quando eu vou lá, ai, eu vi essa frase, gostei. Ai, eu gostei da bonequinha que tava do lado, eu vou botar. Ele disse, tá bem, as redes sociais são tuas. Faz, entendeu? Tem que ser um pouco a tua cara mesmo. Tem que ser um pouco a minha cara. E, aliás, uma coisa que eu provei pra ele, foi engraçadíssimo, logo no início que a gente começou a trabalhar, ele botava muita textura, como todos os caras que entendem, botam textura. E aí tu fica lisa, branca, né? Um dia, ele fez um vídeo, eu falei, Alexandre, esse vídeo não tá rolando. Eu não sei se tu percebeu. Olha o vídeo que eu fiz ontem, completamente descabelada. Olha quantas coisas tem. Natural. E ele acabou se convencendo de que eu tinha toda razão. Ele me disse, Regina, não, contigo não funciona. Contigo tem que ser natural. Porque tu é muito assim, né? É. Tu sempre foi muito assim, quer dizer. Não funciona. Mas ele é um cara que organiza, é bem isso. Mas jamais vai dizer pra mim, não põe isso ou não. Não. Quem decide? Sou eu. É o que eu vou pôr. E realmente eu tô... Essa fase, às vezes, é um pouco... É bem isso, assim. E também, e outra coisa, tem frases que eu simplesmente gosto e resolvo postar. Não tem nada a ver com qualquer situação. É uma frase que eu levaria pra vida, que me representa. Então eu ponho ali. Mas não quer dizer que eu estou mandando recado pra alguém. Nem todas as frases são recados pra alguém. Nem todas. E é muito legal. Algumas são gosto pessoal. Só notou como as pessoas enfiam o chapéu na cabeça? Impressionante. Porque aí as pessoas... Tu não disse nome, tu não disse nada. E as pessoas dizem assim... Ai, mas as redes sociais dela não são. Ai, porque ela está não sei o que... Eu falei alguma coisa? Eu falei nome? Eu falei não. Então o chapéuzinho entrou é porque sabe que eu estou com a razão. E cada um com seus problemas. Cada um com seus problemas. Vida que segue. Vida que segue. Bora lá. Adoro. Quem foi o artista mais legal? Quem foi a artista mais legal? Qual foi aquela assim... Eu era muito fã. Eu era muito fã dela. Eu queria fazer... Gente, é que assim... Eu vou te dar uma frase que eu já falei também esses dias. O jornalista, eu não acho legal essa coisa do fã. Então assim... O que eu fazia? Eu não... Eu tenho umas que eu... Dificilmente eu tirei foto. Tem umas que eu já desvirtuei. Tem umas que eu sou muito fã. Sim, eu sei. Mas tipo assim, dificilmente eu pedia para tirar foto. Porque eu pensava assim... A pessoa vai dizer... Puxa, mas que saco. Eu já passo isso o tempo todo. Chega uma jornalista aqui. Ah, tirar foto. É selfie. E não sei o quê. Então, sabe, a pessoa não... É chato. Mas assim, eu acho que a pessoa que mais me marcou, e não só por ser um grande artista, mas eu até não sou fã, não tenho discos, não tenho discos, na época era disco. Não tinha disco, não tenho DVD, não tenho... Enfim. Mas é uma pessoa iluminada e que baixa na tua frente, parece assim que mudou tudo. Roberto Carlos. É. E é uma pessoa fantástica. E assim, por que que me marca também? Porque foi o primeiro artista. Olha onde eu caí, gente. Eu caí justamente no primeiro artista que eu fui entrevistar, era o Roberto Carlos, em Caxias do Sul, acho que foi, pelo Jornal do Almoço, eu fui, apavorada, porque me disseram de tudo, não vai de marrom, não vai de não sei o quê, tu vai de branco, vai de azul, tu não põe ele na frente de não sei onde, tu não põe... Então, o Mário Júnior foi comigo. Tinha uma série. Mário Júnior era o cinegrafista. Exatamente. E nós muito preocupados com a coisa, vamos acertar aqui, acertar ali, aí colocamos uma lona, ficou ruim. Aí, tinha um espelho, vamos colocar ele. Eu e ele, né, com o espelho, de jeito nenhum. Quando entrou, o assessor dele falou, gente, ele não fica na frente do espelho de jeito nenhum. Então, mudamos tudo de novo. Então, pela confusão, mas depois pela pessoa. É, carisma puro, né? Humilde, simpático, querido. Aí, tu nem pede as coisas de medo, ele faz, entendeu? Porque ele é uma pessoa iluminada. E muitas vezes eu entrevistei, depois parei de entrevistá-lo aqui, porque ele parou de dar entrevistas, assim, em geral, né? Mas, sempre... Eu nunca entrevistei ele, eu já estive várias vezes com ele, né? E é impressionante, assim, essa coisa da... do carisma mesmo, da aura, da... Sim. Transcende, né? É, exatamente. É uma pessoa que transcende. É, exatamente isso. É um negócio... E ele cantou vários trechos pra mim, assim, às vezes eu disse, não, eu não vou te pedir, né, pai? Enquanto eu já disse, eu não vou te pedir, mas já pedi. Sim. E ele fazia. Então, é uma pessoa fantástica. Mas passaram muitos outros, assim, que eu acho que... Ruli Iglesias, eu fui a São Paulo entrevistar. Rick Martin eu entrevistei aqui mesmo. Foi um horror. A Frente da RBS, lotada de gente, as pessoas querendo entrar pra ver o Rick Martin. Tônia Carreiro, entrevistei... Gente, assim, esses do teatro... Da série Carisma, a gente já falou da Hebe aqui. Eu lembro... Pena que eu nunca entrevistei, tá doido. É, eu também nunca entrevistei, mas eu me lembro, assim, no show do Roberto Carlos de Pavarotti, no Beira Rio. Sim. Eu estava lá. Eu estava lá. E eu entrei no estádio exatamente atrás da Hebe. Eu fui sentar... Coincidentemente, eu fui sentar numa cadeira atrás dela. Né? A gente estava ali na terceira, quarta fila, nesse caso. Só que eu entrei e estavam colocando ela na... Seu estádio veio abaixo, cara. O estádio veio abaixo. Mas eu vou te contar o... E ela parou. E aí ela... Ela parou, eu lembro direitinho. Era o show dela. Era o show dela. Mas era um negócio assim, ó. Isso eram 40 minutos antes do show. Todo mundo esperando o Pavarotti e o Roberto. E aquele estádio veio abaixo daquela lateral ali. Até lá o Roberto arrasou, né? Sim. Arrasou. Mas aquela arquibancada aplaudia. E ela absolutamente montada, jovem. E isso que eu quero te contar de estádio, que o meu público acabou também, como eu entrevistava sempre o Roberto Carlos, e esse público já me amava por tabela. Porque eu entrevistava o Roberto Carlos. Então, me pediam recados, me mandavam coisas, eu entregava, devolvia, aquelas coisas. E aí teve um show que eu fui no Gigantinho, também com o Mário Júnior, que me acompanhava sempre, que era um cinegrafista. Que é meu irmão também, querido, meu amigo até hoje. E aí eu fui para o Gigantinho com ele e tal. Estávamos esperando. Quando a gente entrou, eu comecei a entrevistar as pessoas. Daqui a pouco as pessoas se deram conta de que eu estava entrevistando. E aconteceu uma coisa que eu não conto isso com soberba. Mas eu conto isso porque me emocionou demais. E porque as pessoas, eu nunca esperava aquilo. As pessoas começaram de um lado e foi todo o Gigantinho gritando. Gritando, Regina, Regina. Cara, isso emociona qualquer pessoa. Entendeu? Ele já está emocionado. Ele já está emocionado. Então, é uma coisa incrível. Eu assim, eu não esperava. E até hoje, onde eu vou e as pessoas falam comigo. Ah, o Roberto Carlos, como isso aqui. Falam numa intimidade, como se eu tivesse intimidade com o rei. Não tenho, gente. Tem falado com o rei, tem trocado o WhatsApp com o rei. Nunca mais. Nem o Dodd, que na verdade era quem me atendia. Mas isso é fantástico. E isso são coisas, isso que eu digo, que a gente constrói. Eu sempre falo que humildade é muito importante. Nunca eu deixei de fazer as coisas. Eu vou no... A gente se encontrou essa semana no barra. Ele vai no shopping, eu vou no super, eu vou... Se as pessoas vêm falar comigo, me dá uma bebra, sai, um beijo. Tem gente assim, conhece de onde essa pessoa? Eu digo, não, não conheço, conheci agora. Mas é assim, eu acho que esse é o retorno que a gente tem. Ah, e outro negócio. Ela vai no supermercado de abrigo, viu, gente? Ela não vai montada, assim. Não tem jeito nenhum. Ela não tem a sair. De cabinho. Mas quando as pessoas devem olhar a gente... Com fone de ouvido, às vezes. As pessoas devem olhar a gente no supermercado e dizer assim, não, não é aquele chinelão. Não é possível. Esse chinelão. Não é possível. E eu vou, eu vou de tênis, eu vou assim de abrigo. Olha, realmente, eu adoro estar com meus cachorros ali na rua de abrigo, de tênis. Eu sou uma pessoa que dificilmente, assim, eu estou montada, sabe? Dificilmente estou montada. Como é que é esse mundo pet aí? Ah, eu sou apaixonada. Nossa. Eu sempre tive cachorro quando pequena, mas tu ter um cachorro sob tua responsabilidade é diferente, né? E eu tenho três agora. Três chih tzus. Mas eu sou apaixonada pela causa animal, né? E essa coisa do... Se eu pudesse, ainda bem que eu não tenho uma casa enorme com pátio, porque eu pegaria todos os cachorros. Seria daqueles que teria cabio, assim. Tem um gatinho que eu adotei que está na minha garagem, porque o meu cachorro não deixa ele entrar. E aí eu coloquei lá uma casinha para ele, eu coloquei comidinha, eu coloco antipulga, eu coloco tudo e ele fica ali. Ele vem e vai, óbvio que o gato não para, né? Mas os cães são a minha paixão. Tem uma cachorrinha minha, eu tenho dois machos e uma fêmea. A fêmea está com 13 anos, não é a mais velha, porque tem um macho de 15 e tem um de 8. Ela está doente. Mas aí é uma relação maluca, né? Porque realmente com 15 anos, 13 anos... Mas é o que dura um animal. Quando tu pega um animal que não pode achar que é um ursinho de pelúcia... Que é escapado. É, que ele ficou velho. É a mesma coisa com uma pessoa. Então, a minha mãe e a minha avó ficaram velhas, eu vou botar fora? Eu vou panasear? Eu vou... Não. Tanto que a minha cachorrinha está doente. Ela está com câncer, ela está com linfoma. Ela está fazendo quimioterapia e eu estou buscando todas as coisas extras, floral, aromaterapia, tudo junto para que ela não tenha esses sintomas graves que são da quimioterapia. É público, né? Nesses dias, até porque ela falou no rádio, esses dias eu encontrei a Kelly Matos, exatamente no dia da morte do cão, né? Ela que eu não vou lembrar o nome agora, ela contou a história. Eu fiquei mal pela maneira como ela também estava, né? Porque ela abala todos nós, né? Que temos relações. E para quem tem um bichinho em casa, ela é uma pessoa da família. É uma pessoa para ti. Tu sempre morou em casa? Nesse caso, você sempre teve... Não, eu morei em apartamento. Morei em apartamento, mas no apartamento eu já tinha, assim, um deles. E antes, quando pequena, sim, eu morei bastante em casa e tinha, mas aí não era meu. Isso que eu digo, era minha mãe que cuidava, né? Mas, enfim, quando é teu, quando é tua responsabilidade, as pessoas sabem o quanto eu sou chata com isso. Mas tu tinha contato, de qualquer forma, desde pequena com animais. E ainda bem, eu sempre brinco, assim, que ainda bem que eu não... Ainda bem, não, mas eu digo que eu não fui mãe por opção, né? Até pelo trabalho que eu vivia, que eu sempre brincava. Quem trabalha das quatro da tarde a uma da manhã no domingo não tem creche que segure, né? Tem que deixar com o vó. Foi uma opção tua, também? Foi uma opção minha. E que bom, eu sempre digo, porque eu seria a mãe mais chata desse mundo. Porque com esses cachorros eu já sou, eu já sou. Eu não viajo sem eles. Se viajar, eu tenho que fazer todo um esquema. Eu não deixo em pet, eu não deixo aqui, eu não deixo ali. Eu tenho um veterinário de confiança, que é como se fosse um médico pediatra, desde o primeiro. Então, assim, eu sou apaixonada, não abro mão e sou muito cuidadosa com isso. E se eu pudesse, realmente eu diminuiria, pelo menos, o número de cães na rua e de gatos. Não peguem, gente. Isso é um recado dizendo, não pegue, se você não tem condição, não pega. Agora, não abandona. Isso é a pior coisa do mundo. E a outra questão que eu sempre brigo muito é com quem compra animais. Eu tenho uma grande amiga minha... Não, mas tudo bem se tu comprar e assumir a tua responsabilidade. Não, tudo bem. Eu comprei dois, o outro eu ganhei. Mas eu não gosto dessa história porque eu acho que se você vai dar amor nesse caso, tem tanta gente precisando, inclusive, que está ali com vários animais, que não tem condição, mas que abraça a causa, né? Que abraça a causa animais na ONG. Então, tem, sabe? Tem muita gente para doar animais. Mas sabe o que é também, às vezes, por que a pessoa compra isso mais antigo? Eu até vou defender nesse aspecto. Porque pela raça, muitas vezes, tu estuda na internet. Ah, eu moro em apartamento, eu não posso pegar um bichinho que lata demais, eu não posso pegar um bicho muito grande. Então, é isso. Acaba que tu compra para te certificar de que tu vai conseguir cuidar, né? Com todo amor e carinho. Eu tenho uma cheats em casa também. Eu tenho três, pois é. Agora eu digo o seguinte, quando eu tiver um pátio, eu vou ter animais maiores. Maiores. Porque, como eu fui criado em casa, eu sempre tive vira-lata. Mas eu sempre tive pequenos também. Mas eu tive maiores, né? Então, eu acho assim, de vez em quando falta... E que bom que são pequenos os meus, porque tem escada, onde tu tem, por exemplo, um golden. Sim. Se o golden tem um problema nas pátios, tu vai subir e descer, não tomou. Não tem como, não tem como. Filhos foi uma opção. Por quê? Assim, era o emprego mesmo ou chegou no momento... Eu nunca tive, para dizer a verdade, assim, aquela vontade. Porque eu acho que toda mulher bate, assim, um momento. Ah, eu preciso ter um filho e tal. Como eu sempre me ocupei muito com o meu trabalho e muito apaixonada pelo meu trabalho, e eu acabei esquecendo isso, né? Essa coisa do filho e tal. Fui casada duas vezes, mas também os meus ex-maridos também não tinham esse entusiasmo todo. Tem um deles que até hoje é pai mesmo, mas os dois eu acho que são pais até. Um é de uma e outro é de dois filhos. Mas isso, para eles, foi agora, entende? Naquela época não era. E também para mim, não. E eu não tenho, assim, nenhum tipo de arrependimento. Tipo, ai, como eu gostaria de ser mãe... Abrir mão de ser mãe em função da carreira. Não. Não. Não posso reclamar disso, foi uma opção minha. A minha irmã tem quatro, né? Que são quatro sobrinhos, eu sempre brinco isso. É a média. Gente, era dois e dois. Ela teve os quatro, pá, não me senti mais na obrigação. Família Lima, tá tranquila, é isso? Exatamente. A família Lima tá na média. Tá na média, minha irmã teve quatro também, né, Rejane? Ela sempre entendeu isso. E a minha mãe também sempre disse isso. Faz o que tu tem vontade. Não fica com essa coisa de que namorou tem que noivar, noivou tem que casar, casou tem que ter filho. Não. Pelo amor de Deus. Estuda. Vai trabalhar, vai fazer tua vida, vai fazer o que tu gosta. E foi o que eu fiz. Sei lá, se um dia talvez aconteça de eu encontrar uma criança e dizer, ah, essa criança precisa ser adotada, eu vou adotar. Não sei. Agora, hoje e ontem, quer dizer, não foi a minha vontade de ser mãe. E eu sou meio mãe dos meus cães, então... E de sobrinha também a relação é legal? Sim, teve uma sobrinha que morou muito tempo comigo, inclusive, em dois endereços, a Natália. Porque é só uma irmã que eu tenho, então a Natália é a filha dela. E morou no primeiro endereço e morou muito tempo no segundo endereço, estudando e tal. Ela é a mais próxima, né? Porque tem dois meninos e tem uma menina que agora está com 18, a Rafaela, que também não é muito próxima porque é Belém Novo que eles moram. Então é mais distante, mas a gente fala por WhatsApp, às vezes eles vêm e quando eles vêm, ela vem junto. É que nem eu com o cachorro e com o gato, desesperada, assim, quer ajudar todo mundo, quer recolher bicho de rua. Ela e o Gabriel, que é meu outro sobrinho, também é assim. Qual foi a história que eu não te perguntei? Do quê? Do quê? A história que tu não me perguntou? Porque eu te perguntei o que eu queria, mas tu tem tanta história, tu é meio Walt Disney, né? Tenho. Tu é meio Walt Disney, tem muita história. Mas sim, o que tu não me perguntou, sinceramente? Eu acho que disso de filho que agora eu te falei. Não, tá, mas isso eu te perguntei. Eu te falei de TV, temos planos novos que a gente não vai revelar ainda, mas temos planos novos. Não, mas é verdade. Eu gostaria muito de já ter uma revelação. Mas ainda não. Eu não tenho. Mas temos negociação, estamos em negociação. Estamos tentando. Estamos em negociação. Estamos tentando, exatamente. Não, mas é que não tem aquilo assim, Felipe, tem um detalhe assim que eu penso, eu sei durante a entrevista ter nada disso. Não, sinceramente. É bem isso, eu não fico antecedendo, sabe? Não, e eu... Ai, o que o Felipe vai me perguntar? Não, e eu como não faço roteiro... Sim, eu também não. Por quê? Somos iguais. Não, é, nesse ponto eu acho que é o tipo da coisa. O programa se chama Bate-e-Papo. Sim. É pra gente pegar, sentar e conversar. Fuiu. Né? Pra gente sentar. Já que tu falou em tche, o outro nome perguntou, por exemplo, que eu sou bem gaúcha das tradições e tal. Então, a única tradição que eu realmente faço questão é chimarrão. É? Todos os dias? Todos os dias. De manhã? Sozinha. Não, de noite. De noite? De noite, de tardinha, assim. Cinco e meia, seis horas. Quando eu podia, agora que eu tô podendo. Na rádio, você, tua, Luana... Aí tomava-se. Tomava-se chimarrão. Mas é que daí o Brito levava o chimarrão. O Brito levava. O chimarrão entupido. Ele fica bravo quando eu digo. Entupido, eu ficava assim... Tá entupido! Não, só um pouquinho. O Brito é uma figura, né? Gente muito entupida. O Brito, já que tu falou no Roberto Carlos, ele acha que ele canta como o Roberto Carlos. Mas como o Santana achava que cantava como o Rolo Iglesias. Exatamente. Então, vamos ver. Quem foram os grandes personagens? Tu trabalhou com todo. Ah, sim, isso é verdade. Mas o Santana era uma figura... O Santana é impagável. Não existe. Tatata, com o Entel maravilhoso. O Lauro Quadros, que eu amo. Falo com ele, seguido ainda também. Uma pessoa maravilhosa. O próprio Lazier, né? Que tinha lá as suas... Se levava a sério. Se leva, né? O senador se leva a sério, né? Se leva, se leva. A Maria do Carmo. A gente já chamava o Lazier de senador 20 anos antes de ser senador. Porque o Lazier sempre é um cara que a gente sempre teve que tratar assim com a devida reverência da coisa. Os outros não, era aquela coisa. Vai pra maquiagem, todo mundo maquia. Mas o Lazier não. E a Maria do Carmo. Uma mulher assim fantástica, que eu me espelhei muito, porque ela é uma mulher muito natural. Uma apresentadora muito natural. A gente ria muito. Quando tu chegou na RBS, eram os dois. Lazier e a Maria. Era Lazier e Maria. E já tinha outras pessoas na bancada. A gente lá, no Santana. Sim, mas a ancoragem eram os dois. Sim, era. E aí eu entrei, na verdade eu comecei pelo Vida Ativa, que foi aquele programa que dava de manhã cedo e tal. E aí depois eu fiquei fazendo as reportagens do Vida Ativa e eu trouxe para o Jornal do Almoço. E aí eu fui para a bancada também. Estou gelada. Obrigado. Obrigado. Eu que te agradeço. Obrigado mesmo. Eu te vi chorar por causa do rupto. Eu só me emociono, né? Eu sou um emocionado. Querido. Eu sou um pisciano. Mas adorei, adorei. Bom te ver, bom conversar contigo. Ainda mais aqui no Teatro São Pedro. O lugar é maravilhoso. É um espetáculo, é um orgulho bonito. Gratidão por isso. Não, não. Grande, grande, grande. A gente volta ao Teatro São Pedro e outras vezes volta a conversar com certeza com a Regina Lima. Obrigado a você pela sua audiência e mais esse bate-papo. Até a próxima. Auto Center Pedroso. Uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais e importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa. Comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. Auto Center Pedroso. Tradição, confiança e proteção. Você encontra aqui. Auto Center Pedroso. Legenda Adriana Zanotto